Bom dia a todos, a gente vai falar um pouco sobre BI, a gente vai trazer um pouco da experiência do Brasil e da Espanha, o Mix, então, a gente tem um banco, ele veio de Barcelona para essa apresentação, vai contar um pouco sobre o pintado na Espanha, então, se pudesse a perguntar um pouco, e esse? Bom, primeiro, pedir desculpas a quem não entende espanhol, eu sou de Espanha, e os entendo, e creio que vocês conseguirem entender o mesmo. Eu sou José Ortilles, trabalho na Espanha, com o PENTAJO, tenho mais de 5 anos trabalhando com o PENTAJO e sendo especialista, e tanto eu como Caio somos membros activos da comunidade do PENTAJO e participamos activamente na comunidade, colaborando e aportando, e é por isso que trabalhamos juntos, e temos uma boa relação, e a prova disso é estar com o PENTAJO. Então, a ideia hoje é contar um pouco para vocês sobre casos de sucesso, e também falar um pouco sobre a importância de utilizar ferramentas livres de visões internas em administrações públicas, então esse é o tema. A gente vai falar um pouco sobre PENTAJO, mas também vamos falar de outras ferramentas, não vai ser uma apresentação técnica, vai ser uma apresentação mais de casos de sucesso, de o que ela pode ajudar vocês, e o tema é PENTAJO, implementando um projeto de BI baseado em ferramentas livres de instituições públicas. Então, aqui nós temos uma aliança, a Estratubi e a Estratubi, então Brasil e Espanha, e a gente troca, a gente faz cooperação em projetos, então desde projetos aqui e lá, existe essa troca. A ideia é fortalecer, como a gente trabalha com softwares de comunidade, quanto mais gente boa e envolvida no projeto, melhor. Às vezes a gente se depara em projetos que são projetos bastante desafiadores, e é bom a gente ter uma comunidade para contar. E alguém aqui já tinha ouvido falar sobre PENTAJO, sobre BI, se puderem só levantar a mão para a gente conhecer, legal. Alguém que já utiliza alguma ferramenta livre de business intelligence? Beleza? Qual que você utiliza? Um talento. Tirem, ali. PENTAJO. PENTAJO. Muito bom. Então, BI para todos. Qual é a ideia do BI para todos? Principalmente voltado para o cenário das instituições públicas. Então, as ferramentas de BI são ferramentas extremamente caras. Quem lida com esse mercado sabe que você comprar uma ferramenta custa bastante e muitas vezes inviabiliza o projeto. Por mais que a gente saiba que os órgãos públicos têm verba, eles têm a capacidade de comprar uma boa ferramenta, já existem ferramentas que são gratuitas, onde você pode baixar, utilizar e fazer um projeto com a mesma qualidade. Então, o tema BI para todos, ele é um pouco ligado ao próprio logo do governo federal, um país de todos, digamos, onde a gente consegue ter um sistema, um portal web, com ilimitado número de usuários. Por exemplo, às vezes a gente tem que montar um portal de BI com informações. E se a gente usa determinadas ferramentas, a gente se barra no número de usuários. No caso de ferramentas livres, o nosso limitador seria a parte de infraestrutura mesmo. Então, se eu quero ter um BI para 50 pessoas, eu vou ter que ter um servidor que comporte aquela demanda. Mas se eu quiser jogar para 600 usuários, 1.000 usuários, ele vai contar depois o caso de algumas organizações, algumas instituições públicas na Espanha que pegaram as ferramentas livres e disponibilizaram para os cidadãos. Então, no Brasil a gente também tem iniciativas dessa forma, de pegar e disponibilizar dados para a população. Então, democratização das informações, a gente está falando muito sobre dados abertos, transparência, o governo tem muita iniciativa em portais de transparência e informação para todos. BI para todos, é possível? Sim, é possível. Usando ferramentas livres, a gente consegue reduzir muito o custo de um projeto desse. A gente consegue, além de estar usando uma ferramenta que é livre e gratuita, a gente também está utilizando padrões abertos. Então, a maioria das suítes de BI, elas te possibilitam exportar os dados, por exemplo, para XML, para Excel, para uma série de ferramentas que as pessoas já estão acostumadas a lidar. Bom, falando um pouco sobre o mundo livre, a gente tem ali o... seu nome é? Rubens. Rubens. Você que fez a oficina de Talent? Isso. Legal. Estamos um especialista em Talent. O Talent é uma ferramenta livre e também é aberta. A gente tem Jasper, Verde, Espago e TempTal. A ideia é utilizar tudo o que tem de bom em cada uma delas para você conseguir obter um resultado, né? Um resultado satisfatório para o seu usuário, que muitas vezes pode ser nós mesmos, pode ser um cidadão. Imagina você ter um portal de transparência, o usuário precisa navegar com uma certa facilidade e ele pode usar esse mix de ferramentas para disponibilizar o melhor resultado. Então, tanto a gente aqui como eles lá, a gente utiliza não só uma delas. O foco maior é no Pentaho por quê? Por exemplo, o Jasper e outras ferramentas utilizam componentes da própria Pentaho. Então, eles criaram suas suítes baseadas na Pentaho. Então, a gente vê a Pentaho como uma empresa líder nesse mercado de BI Open Source. No Brasil, a gente tem uma comunidade um pouco maior, mas na parte de ETL, a gente tem o Talent muito forte, né? Essa ferramenta bem poderosa. A gente tem algumas pessoas lá na Itália desenvolvendo o Spago BI, o produto tem se tornado cada vez melhor. Então, o Jasper é bastante consolidado na parte de relatório. O e-Report, não sei se todos conhecem, quem é desenvolvedor, trabalha mais nessa área de virar relatório. E-Report ali é da Jasper. E o e-Clip Suburte também é uma ferramenta muito poderosa. O Pentaho vai trabalhar na parte do ETL ou na parte de relatório? Ele faz toda essa... Ele faz desde a... Quer ver, vamos falar de possibilidades aqui? Deixa eu ver se é... É, vai ter um slide. A gente vai falar desde a consulta, até a parte de extração, até a parte de data mining, que é uma parte um pouco mais sofisticada, né? Ele tem uma ferramenta chamada do ECA, que é uma ferramenta que quem é dessa área de data mining conhece, ela... Uma ferramenta que foi desenvolvida por uma universidade, e essa universidade, o Pentaho ele tem patrocinado esse projeto, então, ele atende tudo, né? Ele é uma suite completa. Desde a parte de ETL, pra quem não conhece, é o processo de extração de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Agora, por que usar o Pentaho, né? Não só o Pentaho, como as outras ferramentas também. Funciona, já foi comprovado, a gente tem empresas usando aí em produção. É claro que, às vezes, você precisa de especialistas pra fazer a coisa funcionar do jeito que tem que funcionar. Então, pode ser que em alguns momentos ela é mais, digamos, difícil de utilizar do que uma ferramenta com mais tempo de mercado, né? A gente tá falando de 6, 7 anos, que é o tempo que a Pentaho tem trabalhado. A gente pode também dizer que ela é um BI comercial, no sentido de se você precisar de suporte. Às vezes, a gente tem organizações que, por mais que o produto ele rode perfeitamente na versão Community, por questões burocráticas, você tem a obrigação de ter um suporte direto do fabricante. Isso existe, essa possibilidade. Algumas empresas acabam optando por esse modelo mais pra resolver questões internas, né? Nem pra resolver questões de se a tecnologia tá atendendo, se existe suporte. Isso com a versão Community você consegue também, mas em alguns lugares você precisa ter, resolver algumas questões burocráticas, né? Então, se acontecer um projeto que você tem que resolver isso, você também tem essa possibilidade. O que eu acho fantástico é que ele é tudo baseado em Java. A gente sabe que Java é uma tecnologia bastante poderosa, ela vai desde a parte desktop até o celular. Então, quando a gente fala de um projeto de BI, a gente também tá falando que a gente pode ter uma aplicação rodando no celular, rodando num portal web. é código aberto, isso é uma vantagem em alguns momentos. É quadrões abertos, é robusto, confiável, gratuito, né? Quando a gente tá falando da versão Community. É multiplataforma, então a gente consegue ter desde o Linux com o Windows, no Mac, no Solaris, onde a gente precisar, ele vai rodar. Existe uma comunidade por trás, então no Brasil a gente já tem mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas cadastradas numa lista. Não quer dizer que a comunidade ainda é maior, que nem todo mundo participa da lista. Foi testado por muitas empresas. A gente tem casos, por exemplo, do aeroporto da Bélgica, que foi, eles desbancaram algumas outras ferramentas, colocaram o Pental, que foi um caso interessante, que a Pental anunciou isso faz pouco tempo aí. A gente tem diversas empresas que têm investido na ferramenta. Possibilidades, então, respondendo um pouco a sua pergunta. A gente vai desde consulta, relatório, análises de informações OLAP. Essa parte de informação OLAP, não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito de OLAP. Tem alguém que já ouviu falar de OLAP? Só para dar. A pena de uma ferramenta OLAP, ela é um mundo diferente. A gente acaba trabalhando com a parte de treinamento também, e quando você começa a explicar de OLAP para uma pessoa, existe aquela quebra de paradigma. Você tem que sair de um mundo que a gente chama de mundo transacional, relatório em produção, vai direto no sistema de produção. Você tem que montar uma outra base de dados, uma outra modelagem, que é uma modelagem multidimensional, para que você consiga ter uma análise OLAP. E o que eu consigo, né? Por que eu preciso disso? Não sei se vocês trabalham com planilha dinâmica do Excel. Pensa em planilha dinâmica, porém com um poder de processamento muito maior. A gente sabe que planilha dinâmica é uma coisa mais limitada. Imagina você ter todo o recurso de clicar e arrastar daqui para lá e gerar as suas visões. Então você pode ter não só mais um relatório estático, você pode ter N relatórios, desde que você combine as dimensões e as métricas. Isso você só consegue com a ferramenta OLAP. O PENTAW tem um Mondrian por trás, ele é um projeto até anterior à própria PENTAW, que foi desenvolvido pelo Junior Hyde, em inglês. E esse projeto, ele é bastante consolidado nesse cenário open source. Você inclusive consegue baixá-lo sozinho. Você não precisa de toda a suite da PENTAW. Se você quiser só o Mondrian, que é a parte OLAP. E tem muitas empresas que têm desenvolvido suas aplicações em cima do Mondrian, né? Sem usar toda a suite. A parte de relatório você também consegue desacoplar. A parte de painéis. E a parte de ETC, né? ETC, traduzendo por português, em inglês seria ETL. Mas seria a parte de extração, transformação e carga de dados. Você consegue fazer isso com o PDI. Vai ter uma oficina. Eu vou fazer uma oficina que quiser participar. Vai ser amanhã. Só sobre integração de dados usando o PDI. E a parte de mineração de dados com o Data Mind. Então, é uma suite completa. Por ela ser tão completa. Às vezes as pessoas que começam a trabalhar com uma ferramenta assim. Que sofrem. Tem algumas dificuldades. Porque são tantos conceitos. Que você não é só uma questão de ferramentas. Tem que ir nos conceitos antes. Até de começar a trabalhar com a ferramenta. Nível de usuário. Pensando no nosso usuário. Para ele vai ser um portal web. Então, você vai disponibilizar um www.meuportaldbi.com.br. Ele vai acessar. Vai ter um usuário e uma senha. Esse usuário pode estar integrado no LDAP. Se você tiver. Então, você pode ter um cadastro único. E o seu usuário acessa aquilo. E ele já vai ter o portal dele. Lá vai ter os painéis. Os indicadores. Você consegue? Pode falar. O PDI é um componente do Pentau? É. O PDI é uma das partes da Pentau. Que é a parte de ETL. A parte de ETC. É só uma das partes. Mas eu considero como a ferramenta mais poderosa da Pentau. Ele junto com o Mondrian. Existem empresas, por exemplo. Concorrentes da Pentau. Digamos. Que utilizam até. Assim. Às vezes acontece de a gente chegar em um cliente. E ele tem toda uma suite de uma outra empresa. E ele está usando o PDI para fazer a parte de extração de dados. Então. É tão poderoso que. Ele acaba eliminando. Quem trabalha com o PLS quer. Acaba fazendo muita programação. Conhece o PDI. Fala. Nossa. Eu não preciso mais ficar programando tanto. Eu posso usar. Essa ferramenta. E. Às vezes. Você tem empresas com 2, 3 anos. Usando só o PDI. E não está usando o resto da suite. Mobilidade. Então. Funciona no celular. Alguns painéis. Que você pode construir. Alguns exemplos. De painéis. E. Parte de. Isso aqui é construído com a própria. A própria. É. O próprio Google Charts. Google Charts. Que ele chama do Google. As coisas do Google. Então. Integrar. Vamos supor. Se você tem uma. Fusion Chart. Google Visualization. Open Flash Charts. São bibliotecas. Digamos de. São. Bibliotecas de gráficos. Que você pode embutir também. É. Aqui. Tampouco ruim. Para ver. Mais. Estos são. Um dos exemplos. De. Quadros de mandos. Que hemos feito. Para a administração pública. Espanha. E. E. Bom. Siga sendo. Siga sendo. Um dos exemplos. Que incorporan. Um. 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 não é a ferramenta que tem. Você coloca as limitações, mas as limitações as tuas. Então, são uns exemplos de quadros de mando que fizemos nós para a administração pública. Podem ver que é também muito parecido, é integrado com Google, gráficas de utilização, gráficas de tendência, repartição por ratos. Um dos quadros de mando é um dos objetos de BI que tem mais éxito. Todo o mundo não quer fazer um projeto de BI e quer ter um quadro de mando. E tem sua explicação. A explicação é que a informação visualmente em um mapa é muito mais rica, aporta muito mais conhecimento que não só uma tabela de dados. e, por exemplo, este quadro de mandos que temos diseñado para o serviço público de aguas de um alimento em España, onde se reflete o sistema de cañerias, o sistema de armazenamento de água, e tem um sistema de alerta que tem que informar de que está tudo bem ou passa algo. e, por exemplo, também, aqui é só o simulador do Android. Tem um aplicativo pro Android que você consegue usar. Um tema interessante é a parte de BI social. da API essenciais, né? A API com Android é só a parte do app? Ele vai acessar tudo. Tanto o cubo... Inclusive o Kettle. Não. Pro Android, não. O Kettle, ele tem as bibliotecas dele. Se você quiser imutir em uma aplicação Java, você consegue. Agora, pro celular... Melhor de relator. Você quer usar o Kettle no celular? Eu sou uma profissão desse. É uma possibilidade. É uma possibilidade como? Porque, como é biblioteca Java, você consegue importar, né? Então... E também o Kettle, ele está integrado com um portal, então você consegue montar o que a gente chama de X-Action, que é um XML. E esse XML, você consegue chamar ele, por exemplo, do celular. Imagina que você tem uma rotina que roda a sua carga. Você poderia chamar ela do celular, porque é uma... É um link que você executa, e aí ele vai executar no BI server e vai chamar toda a cadeia de processo. Falando sobre BI oficial, isso é um tema... Pode falar. A integração com o Google é nativa dele? A integração com o Google... Nativa não. Bom, até nos exemplos da Pentágono, que vem no próprio BI, tem um exemplo com mapas do Google. E já tem uma biblioteca de gráficos, mapas e... Só que a questão do Google, você precisa cadastrar no site do Google e criar o que a gente chama de Google Aferi Key, né? onde você fala assim, eu usuário tal, eu Gmail tal, estou usando a sua aplicação, o seu serviço de mapas no IP tal. Então, o Google ele te disponibiliza, tem algumas limitações, tem algumas... algumas regras que você tem que seguir, né? E... Basicamente, se você usar muito, pode ser que o Google vai te ligar ou vai te chamar para conversar, para pensar, de repente, ah, você está ganhando dinheiro com o meu produto, eu quero um pedaço de bolo. O que eu vejo é que é um limite bastante grande. Então, a gente vê muitas empresas, muita gente usando a API do Google para mapas, então disponibiliza na internet. Quando a gente está falando de um portal público, até onde eu sei, não vejo muito problema que você está disponibilizando gratuitamente. Mas isso acho que é mais a Google, que poderia... Cada caso é um caso, né? Pode ser que... Para um portal interno, não vejo problema de você usar mapas com Google, né? Cinco mil visualizações por dia. Cinco mil por dia, é um número até que bacana, né? Igualmente, há alternativas, há diferentes proveedores de mapas, que você pode utilizar Google como ventajas, como diferentes... Tem um projeto que, quando ele começou, ele era muito ruim, mas hoje em dia, se vocês olharam, vocês vão ver que vai ter até a casa de vocês. lá, as lojas... É o OpenStreetMaps. Ele é um projeto aberto mesmo. O pessoal que trabalha com geoeferenciamento, essas coisas, utiliza muito o OpenStreetMaps. Então, se você não quer usar o Google, você pode usar esse, e vai ter um acabamento bacana também. E esse sistema de alertas aí dele, que é do próprio componente do Pentaho? Então, você pode usar dez os componentes do Pentaho, que eles têm parte de alerta, ou você pode usar bibliotecas externas, né? No caso, tanto, por exemplo, o Google Visualization, você tem componentes de Gaud, que eles chamam aqueles reloginhos. Se você quiser usar ele, você pode também. Você não é limitado quando você está trabalhando com um software livre, né? O que você vê de bom, você consegue trazer para o seu projeto. Às vezes, até comprar uma biblioteca. Por exemplo, tem o caso do Fusion Chart, tem o Fusion Chart Free, e tem o Fusion Chart pago. Às vezes, os gráficos que você precisa estão todos no free, mas, de repente, tem um específico que é pago. Você poderia comprar e embutir. Então, você tem uma liberdade grande para lidar com ferramentas livres. Um dos estudos que a gente tem feito é com relação à biéria social, nas redes sociais, o que o meu cidadão está falando de mim, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma instituição pública que ela zela pela imagem, ela tem uma imagem a zelar, né? E a gente quer monitorar isso nas redes sociais. Não sei se vocês viram o caso da Renault. É um caso bastante recente, onde uma pessoa comprou um carro, o carro dela está parado há muito tempo, ela fez um Twitter, ela fez um site, e ela começou a divulgar, e aquilo se espalhou mesmo, queimou a marca. E a Renault entrou com uma ação para que ela tirasse do ar, etc e tal. Mas, resumindo, ela fez um barulho. Então, assim, a gente tem que começar a se preocupar com as redes sociais. O que estão falando de mim nas redes sociais? Então, fazer esse trabalho de fazer análise estatística sobre palavras. O que estão falando sobre, por exemplo, o Concege hoje? Navegar nas redes sociais e fazer um trabalho estatístico, rastreamento de palavras por localidade geográfica, por exemplo. Por exemplo, às vezes o evento está acontecendo em Brasília, mas tem muita gente em Recife falando muito de Concege. quem são essas pessoas? Investigação de existência de opinião, análise de sentimentos, o que as pessoas estão sentindo. E hoje a gente tem diversas redes sociais que a gente consegue fazer um trabalho de analisar, e com uma ferramenta OLAP, por exemplo, você consegue categorizar, digamos isso. Então, é um tema bastante novo, e temos que começar a pensar. Pensando num cenário de BI, para quem não conhece um pouco esse cenário, nem queremos ser tão técnicos, tá? Isso é uma coisa que para alguns não vai interessar muito, mas só para vocês terem a ideia de que, para algumas coisas que vocês vão pedir, por exemplo, eu quero um painel, eu quero um cubo, ou eu quero um relatório. Por exemplo, eu desenvolver um relatório em cima de uma base de dados transacional, em cima de que está em produção, eu levo muito menos tempo do que, por exemplo, se eu tiver que construir um datamart, ou construir um nature house, para ter uma ferramenta, uma visão OLAP. Se eu quiser construir um cubo, um painel, eu vou construir isso em cima do quê? Da produção, do meu DW. Então, quando você pensa em DW, você pensa em ETL ou em ETC, tá? Você vai precisar fazer um trabalho de limpeza de dados, integração de base, então às vezes eu tenho o cadastro único no sistema e cadastro único no outro sistema. Então, você tem dois sistemas. Pensando no cenário de prefeitura, que a gente tem uma experiência com uma prefeitura onde eles tinham dois sistemas e tinham dados das pessoas em dois sistemas. Então, você tem que integrar isso. Você consegue fazer isso com uma ferramenta de ETL e usando um DW. A vantagem de você usar um DW para quem toma a decisão é o seguinte. Alguns de vocês já executaram um relatório e, de repente, o sistema caiu e o pessoal te ligou ou o pessoal de Info ficou todo desesperado e falou, nossa, alguém mudou um relatório e caiu o sistema? Alguém já passou por isso? Eu só apertar aqui. Que bom. Mas isso algumas coisas acontecem. Às vezes o cara tem um sistema lá, todos os relatórios estão construídos em cima da produção. Ou seja, o seu usuário durante o dia está concorrendo diretamente com o sistema. Então, isso é um problema bem grave que você resolve facilmente desacoplando. Você pega um servidor novo, com bastante processamento, otimiza ele para consulta, cria um DW e aí você dá o acesso para o seu usuário a esse servidor de consulta que não é um servidor de transação. É um servidor para consulta. Ele foi pensado de forma diferente. Então... Pode falar. A questão que você está falando aí, qual a solução do que eu estava? Ele é molap? Ele é volap. É volap? Volap. Então, você tem um relacional... Ele faz a consultação dinamicamente, né? Isso. Mas ele tem um cache bacana. Um cache cache. Então assim, para quem não conhece esse sistema, tem dois tipos de servidor, não quero entrar no detalhe técnico. Molap e volap. Você poderia usar o molap se você usar uma outra ferramenta livre que também você poderia utilizar com o pentaho. Então assim, vindo mais no cenário macro, você tem a sua necessidade de negócio. Você pensa, o que que eu tenho disponível hoje que é a ferramenta livre que eu posso atender essa necessidade? Hoje eu tenho uma ferramenta que atende isso. No caso do pentaho, ele é volap. Para quem não entende, seria o seguinte. Eu tenho uma visão. Uma visão seria uma consulta MDX. Rodei essa consulta. Essa consulta MDX, ela é convertida em SQL. SQL é linguagem do banco. O SQL, ele é rodado no banco em tempo real. Aí o Mondria pergunta, eu já rodei essa consulta alguma vez? Aí ele vai falar assim, ele vai falar, não, nunca rodei. Aí roda no banco, então demora um pouquinho mais. O outro usuário pede a mesma coisa, ele pergunta, já rodei isso? Já. Ele traz o cache. Aí quem quiser analisar mais tecnicamente o Mondria, vocês vão ver que ele trabalha com diversas consultas. Então um pedaço da consulta ele roda aqui, guarda um pouco de memória, aí ele reaproveita e ele faz uma coisa que só ele faz. Para quem quer estudar ferramenta OLAP, o código do Mondria, ele é bastante complexo e bastante legal para quem quer esse desafio. Porque ele faz coisas no sentido de otimizar e é bastante difícil de fazer. Por isso que ele se consolidou como ferramenta OLAP aberta. E todo mundo usa ele, inclusive os componentes da Pentaho. O Mondra é um componente do Pentaho? Isso. O Mondra é o LAP server do Pentaho. Ele não é tudo do Pentaho, ele é um pedaço. Ele vem dentro do BI server, que é o portal de... O BI server, ele também roda baseado no TomCache e no JBOD, né? Então, ele é uma aplicação web. Este slide eu vou deixar um pouco aí falar, né? Se não só eu falo. E... E... Bom... Tengo... Tengo... Este slide é o produto da experiência de desenvolver projetos de BI que eu experimento e que Caio ha experimentado. Isso é... Esse triângulo representa todo o trabalho que tem que fazer para conseguir fazer um projeto OLAP. Um projeto de BI. E... Este senhor... Seríamos... Caio ou eu, os desenvolvedores, a gente que faz o projeto de BI. E este ojo representa o que ve o usuario final. Quando alguém diz que quer ter um quadro de mandos, para conseguir ter um quadro de mandos, tem que fazer todo este trabalho por debaixo. Então, há diferentes metodologias de como fazer um projeto de BI, mas... Creemos que o melhor é fazer-la basando-nos no Data Line methodology ou também as metodologias ágiles, actuales, como pode ser o SCREW. A ideia é que... Tradicionalmente, primeiro faz o análise, depois desenvolves toda a parte de base de dados, depois desenvolves os catamás e o OLAP. A ideia é fazer toda esta parte do trabalho até aqui. Más ou menos. Todo este trabalho se representa em todo isto de aqui. Até esta linha, o usuario final não vê nada. O usuário final não vê nada. O usuário é quando começa a ver quadros grandes e quando começa a ver informes que ve o trabalho que se está fazendo. Mas esse momento chega muito tarde. Llega muito tarde no tempo. Tem que fazer muito trabalho antes e quando o usuário começa a ver, não se acuerda de que é o que quer ver. O mundo tem mudado e suas necessidades mudaram. E já não quer o mesmo que queriam. Então, a proposta é não utilizar esta metodologia, esta não, e fazer isso em pequenos produtos. É o mesmo trabalho, o volume de trabalho é o mesmo, mas não o fazemos assim, senão o fazemos assim. Cogemos um trozo de informação, um trozo do projeto e o fazemos desde abaixo até abaixo. E quando chegamos aqui, o usuário vê o que estamos fazendo. Ve o que estamos fazendo, ve os resultados e tem um feedback muito rápido. Isso é muito bom para o usuário e para mim também, para o usuário. Porque ele tem resultados rápidos. Comprueba que o que tem é o que pediu, é o que queria ver. E participa no desenvolvimento. Para mim, para nós...